Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para iniciar outra unidade, a unidade 5. E nessa unidade 5 a gente vai aprender o uso da crase. Nossa professora, a crase é muito ruim, muita regra, mas assim gente, aos poucos em que a gente vai estudando, vai revisando e vai assistindo a aula quantas vezes vocês quiserem e também buscando outras formas da gente aprender, não apenas com a videoaula da escola, mas tem muitos links no YouTube, o nosso material também escrito. É muito bom para que a gente aprenda todas essas regrinhas. Tranquilo? Então a gente tem um objetivo nessa unidade, é utilizar a crase corretamente. Beleza? Então vamos lá. E o que vai ser essa crase? Normalmente vai ser a contração. de um artigo, o Azinho, mais a preposiçãozinha A. Tranquilo? E aí vocês lembram que quando a gente estudou essa questão das contrações de preposição com os artigos, contração é quando eu junto duas letrinhas, elas se batem e vão formar outra coisa. Por exemplo, quando eu junto o A, o EN mais o A, o EN mais o A, né? O EN, deixa eu arrumar essa minha canetinha aqui, mais o A, que vai virar o NA, né? Então isso é uma contração, né? Eu juntei duas palavrinhas, né? Deu uma fusão e virou totalmente diferente do que quando a gente junta uma combinação, por exemplo, o A mais o O, que vira ao, né? Então isso aí na questão é a contração. Lá nas crases a gente vai usar a contração. Normalmente, igual eu falei pra vocês, a gente vai juntar uma preposiçãozinha, né? Um artigo mais uma preposiçãozinha. Tranquilo? Mas também existem outras formas, né? Quando a gente junta a preposição A mais aquele, né? Aquele, aquela. Aqui como a gente pode perceber, ó, o A mais aquele, aquele, né? O A mais aquela, aquela. O A mais aquilo, aquilo. Tranquilo? Por exemplo, dê a indicação à senhora, mas ela não a atendeu, né? Eu juntei o A mais o artigo mais o A preposição, virou essa crasezinha aqui. Fui àquele serviço para resolver esse problema. Eu juntei o Azinho preposição mais o pronome, né? Aquele. Aqui também, né? Eu juntei o A preposição com o pronome. Aqui também é a mesma coisa, né? O A preposição mais o pronome. Beleza? E é importante, gente, que a gente saiba quando usar, quando não usar e quando pode ser facultativo, né? Quando a gente tem essa possibilidade de querer usar ou não. Olha só. Para que haja crase, é preciso que haja uma sequência de duas vogais iguais que sofrem contração, ou seja, formando crase. Beleza? Olha só. Uma forma fácil de verificar a existência ou não da crase em diversas situações é substituir o substantivo feminino por um substantivo masculino e verificar se haverá ou não a presença da preposição A contraindo com o artigo definido A. Ou seja, e a crase, gente, a gente vai olhar agora nas regras, que a crase a gente só pode usar com palavras femininas, tá bom? A gente não pode usar com nada que seja masculino. Até porque a crase, igual eu falei para vocês, é a junção do artigo A mais a preposição A, ou então, né, da preposição A mais um pronome, né, que pode ser, por exemplo, aquele, aquela, aquilo, né? Beleza? Por exemplo, vou à praia, vou ao parque, vale a pena, vale o sacrifício. A dúvida entre o uso ou não do acento indicador de crase ocorre frequentemente com substantivos e adjetivos que pedem a preposição A, e com verbos cuja regência é feita com a preposição A, indicando a quem algo se refere como agradecerá, pedirá, dedicará, beleza? Por exemplo, quando eu falo assim, vou à praia, quem vai, vai a algum lugar. Esse lugar, praia, é um substantivo feminino, então, se eu vou à praia, né, eu vou juntar o Azinho da preposição, né, quem vai, vai a, juntamente com o artigozinho definido feminino, né, que está acompanhando esse substantivo praia. Quando eu falo vou ao parque, por que que virou um ao, né? Porque até a preposição A, que está junto aí desse verbo I, né, verbo vou, conjugado fica vou, e o O, porque parque é masculino. Tranquilo? A utilização do acento grave como fator de transmissão de clareza na leitura ocorre em diversas expressões de modo ou circunstância, né? Por exemplo, quando for uma expressão, né, que vai indicar o modo ou uma circunstância, e se ela for feminina, ela vai poder levar a crase. Por exemplo, quando eu falo assim, vou lavar a mão na pia, ou vou lavar a mão a roupa delicada. Então, quando eu uso a expressão, vou lavar a mão na pia, não tendo crase, né, que é essa primeirinha aqui, essa primeirinha aqui, o que que vai acontecer? Eu só estou dizendo que eu vou lavar as minhas mãos, né? E quando eu falo assim, vou lavar a mão a roupa delicada, ou seja, vai ser o modo pelo qual eu lavarei as roupas, né? Ou seja, eu vou usar o modo tradicional, né, vou pegar ali e lavar as roupas, né, à mão, né? De que forma, né, de que modo? À mão. Ele pôs a venda nos olhos, ele pôs à venda o carro. Ou seja, ele pôs à venda nos olhos, né, vendou-lhe os olhos, e no segundo exemplo, ele pôs à venda o carro. Ou seja, ele colocou o carro de que modo, né, com qual circunstância? À venda, né, pra que o carro seja vendido. Vendido. Ela trancou a chave na gaveta, ou seja, ela abriu a chave, ou ela abriu, desculpa, ela abriu a gaveta, colocou a chave e trancou ali a gaveta, né? Ela trancou a chave, a porta. Quando está craseada, ou seja, qual foi o modo pelo qual ela fechou a porta? Usando uma chave, né? Estudei à distância, estudei à distância. Estudei à distância, né, sem crase, quando eu falo que... Eu estudei à distância, né? Por exemplo, estudei à distância entre Brasília e o Rio Grande do Sul, por exemplo, né? E se eu falasse estudei à distância, foi o modo pelo qual eu estudei, né? Igual, por exemplo, nessa quarentena, a gente tem estudado de que modo, né? Qual é a forma que as escolas acharam pra que a gente estude à distância. E aí, né, vamos começar a entender aí onde é que a gente pode achar a crase ou não. Em diversas expressões adverbiais, locuções prepositivas e locuções conjuntivas, por exemplo, à noite, à direita, à moda de, à maneira de, à frente de, à medida que... Então, sempre quando eu vou falar assim, pessoal, estudem à noite. Quando estiver com essa crase, né, vai ser o período pelo qual nós vamos estudar. Mas quando eu falo assim, gente, estudem à noite sem crase, né? Então é que vocês estudem como é que funciona à noite, né? E aí, ó, pode ocorrer crase antes de um substantivo masculino, desde que haja uma palavra feminina que se encontre subentendida, né? Como no caso das preposições, à moda de e à maneira de. Por exemplo, decisões a Pedro Neves, né? O Pedro Neves é um substantivo masculino, né? Mas quando está subentendido à maneira de Pedro Neves, né? Por exemplo, decisões à maneira de Pedro Neves, tá? Estilo a Paulo de Souza, ou seja, estilo à moda de Paulo de Souza. Paulo Souza, né, criou uma moda e aí só que nesse caso está subentendida, tá bom? Caso esteja subentendida as locuções à moda de e à maneira de, nós vamos usar essa crase aí, mesmo com esses substantivos masculinos. E quando também a gente pode usar a crase, né? Antes da indicação exata e determinada de horas, né? Por exemplo, meu filho acorda todos os dias às seis da manhã, né? Quando que ele acorda? Às seis da manhã, né? Uma hora exata, né? É determinada hora. Chegaremos à Brasília às vinte e duas horas. A missa começará à meia-noite, beleza? Com as preposições para, desde, após e entre, não ocorre crase, né? Estou esperando você desde às seis horas. Então, quando tiver essas preposições para, desde, após e entre, a gente não usa a crase. Aí, ó, marcamos o almoço para as duas horas da tarde. E aí, tem uma regra onde que é proibida, né? O uso da crase, né? Não a crase antes de substantivos masculinos, Como eu já tinha falado para vocês anteriormente, A não ser que esteja aquelas locuções lá subentendidas, né? A moda de e a maneira de, beleza? Mas é proibida essa questão dos substantivos masculinos, né? Gosto de andar a pé. Este passeio será feito a cavalo, né? De que forma? A cavalo. Mas cavalo, como é um substantivo masculino, não vai ter crase. Será estipulado um prazo de pagamento a prazo, né? Escreve a lápis, assim poderemos apagar o que for preciso. E antes de verbos também, a gente não pode usar a crase. Não sei se ela chegou a falar sobre este assunto. Meu filho está aprendendo a cantar essa música na escola. O arquiteto está começando a renovar essa casa. Meu irmão se dispôs a ajudar no que fosse necessário. E também, a outra regrinha da gente não usar a crase é Antes da maior parte dos pronomes. Ou seja, desejamos a todos um bom final de semana. Você pediu ajuda a alguém? Ou seja, a gente tem essas três regrinhas aí que a gente não usa a crase. Antes de substantivo masculino, antes dos verbos e antes da maior parte dos pronomes. Outro exemplo aí, né gente? Dei todos os meus carrinhos a ele. Refiro-me a quem nunca esteve presente nas reuniões. Igual eu falei pra vocês, em alguns casos, em alguns pronomes não vai ter crase, né? Mas em outros, pode ter. Por exemplo, não entregamos o trabalho à mesma professora. Não pedi a fatura à própria gerente do estabelecimento. Solicitei a senhora que não fizesse mais reclamações. Esta é a reportagem a qual me referi. Ou seja, a gente percebe que esses pronomes que são do gênero feminino, né? A gente vai poder usar essa crasezinha aí. Em expressões com palavras repetidas, né? Por exemplo, mesmo que essas palavras sejam femininas, a gente não vai poder usar a crase. Por exemplo, estamos estudando as expressões mais usadas pelos falantes no dia a dia, né? Então, dia a dia são palavras que são repetidas. E a gente tem uma preposiçãozinha aí no meio. Mesmo assim, a gente não vai usar a crase. Gota a gota, minha paciência foi enchendo, tá? A gente tem duas palavrinhas iguais aí, né? Preciso conversar com você face a face. Por favor, permaneçam lado a lado. Então, nesse caso aí, a gente vê que não tem crase, né? Porque são palavras repetidas. Antes de palavras femininas no plural, antecedidas pela preposição A. Por exemplo, este artigo se refere a pessoas que estão desempregadas. A gente percebe que a palavra pessoas está no plural, mas nesse caso a gente não vai usar a crase. A bolêmica foi relativa a mulheres defensoras da emancipação feminina. As bolsas de estudos foram concedidas a alunas estrangeiras. Ou seja, a palavra feminina tem uma palavra feminina, mas ela está no plural. Então, a gente não vai usar essa crase. A não ser que, né? Caso se especifique os substantivos femininos através da utilização do artigo definido AS, ocorre crase, dada a contração desse artigo com a preposição. Por exemplo, este artigo se refere às pessoas que estão desempregadas. Beleza? Então, eu especifiquei esse substantivo feminino. Por exemplo, a polêmica foi relativa às mulheres defensoras da emancipação feminina. As bolsas de estudos foram concedidas às alunas estrangeiras. Beleza? Então, eu defini quais eram esses substantivos femininos. Então, nesse caso, ocorreu a crase, né? Gente, é igual eu falo, né? Toda regra tem exceção. Por isso que é importante que a gente veja essa aula várias vezes. Antes de um numeral, exceto horas, conforme acima mencionado, né? Por exemplo, antes de um numeral, exceto as horas, a gente não usar crase. O número de concorrente chegou a 527. O hotel fica a 2 quilômetros daqui. O motorista conduzia acima de 180 quilômetros por hora. E aí, chegamos na parte em que fala sobre o uso facultativo da crase, né? Ou seja, quando a gente usa, fica a seu critério, né? Se você quer usar ou não. É facultativo. Por exemplo, antes de nomes próprios femininos, né? Eu posso dizer que eu enviei cartas à Heloísa e enviei cartas à Heloísa, né? Olha só, não ocorre crase em contexto formal e na nomeação de personalidades ilustres, porque nesses casos, segundo a norma curta, não se usa o artigo definido. Ou seja, a gente não define a pessoa, né? Por exemplo, em seu discurso sobre poesia, fez referência à Cecília Meirelles. A cerimônia foi em homenagem à Clarice Lispector. Onde também a gente tem o uso facultativo da crase, né? Antes da preposição até, antecedendo substantivos femininos. Ó, não desistiremos, iremos até as últimas consequências. Não desistiremos, iremos até as últimas consequências. Então, eu posso usar e posso não usar antes da preposição até. E também antes de pronomes possessivos, né? Eu posso usar e também posso não usar. Normalmente o pessoal não usa, né? Na festa de Natal fizeram referência à minha falecida mãe. Na festa de Natal fizeram referência à minha falecida mãe. Ou seja, a gente tem essa opção, né? De usar ou não. E alguns casos, né? Em que são casos específicos. E a gente fala que são sujeitos à verificação, né? Por exemplo, antes de nome de localidades. Apenas ocorre crase antes de nome de localidades que admitem a anteposição do artigo A quando registra pela preposição A. Uma forma fácil de verificar se a anteposição do artigo A é substituir a preposição A por D ou N. Por exemplo, quem vai A volta da, crase A. E quem volta A e volta de, crase pra quê? Então, é bom vocês... Quando a gente for fazer essa questão do nome de localidade, se vai ter crase ou não vai ter crase, presta atenção. Quem vai A e volta da, crase A. Quem vai A e volta de, crase pra quê? Anota essa dica aí, gente. Pra vocês treinarem aí. Vou à Bahia no próximo mês. Quem vai à Bahia, volta da Bahia. Então, tem crase. Vou à Brasília no próximo mês. Quem vai à Brasília, volta de Brasília. Beleza? Quem vai à Paris, volta de Paris. Então, não tem crase. Beleza? Então, é bom a gente pensar nisso, né? Quem vai A e volta da, crase A. Quem vai A e volta de, crase pra quê? E também, né? Se houver alguma adjunta adenominal que determine a cidade, né? Ocorre crase. Por exemplo, cheguei à Brasília dos políticos corruptos. Regressei à Curitiba de minha infância. Ou seja, tem aí a questão de você especificar, né? Você especificar qual é a cidade, né? E explicar também qual é a cidade. Por exemplo, Brasília dos políticos corruptos, né? Ele deu uma característica pra Brasília. Então, a gente vai usar essa crasezinha. Antes da palavra terra, né? Só vai ocorrer crase apenas com o sentido de planeta, terra e de localidade, né? Se ela estiver determinada. Se for no sentido de chão, né? Que a gente pisa, não vai ocorrer a crase. Por exemplo, fui à terra onde meu pai nasceu. Ou seja, localizei qual foi a terra, né? A terra em que meu pai nasceu. O astronauta regressou à terra 30 dias após a sua partida. Ou seja, ele regressou ao planeta Terra, né? O nosso planeta. E quando eu falo assim, os marinheiros chegaram à terra de madrugada. Ou seja, é um chão que é indeterminado, né? A gente não disse se foi o lugar onde ele nasceu, né? A gente só disse que foi à terra de madrugada. Beleza? Então, a gente não vai usar a crase. E antes da palavra crase, ou da palavra casa, antes da palavra casa, vai ocorrer a crase apenas quando a palavra casa está determinada com a adjunta adnomenal. Ou seja, eu estou dando um pertencimento para aquela casa. Por exemplo, regresso à casa sempre que posso. Eu não sei qual é a casa que ele regressa, né? Então, não vai ter crase. Mas quando eu determino qual é a casa que eu sempre volto, regresso à casa de meus pais sempre que posso. Ou seja, eu determinei qual era a casa. Era a casa de meus pais. Então, eu vou colocar ali a crasezinha. Beleza, pessoal? Que nós vamos fazer a dica que eu sempre dou para vocês. Revejam essa aula quantas vezes vocês quiserem. Leiam também o material. Uma dica importante, gente, é que a gente leia o material que a gente tem na escola. Grifo ali as partes mais importantes. Depois, a gente assiste a aula, volto no material e assiste a aula novamente para que a gente faça os exercícios, beleza? Outra dica, gente, é importante também que a gente procure outros meios para a gente estudar. Por exemplo, um link no YouTube, um livro, uma gramática que vocês gostem, outra apostila, as anotações também que vocês fazem ao longo das aulas. Então, é importante que a gente busque meios para que a gente aprenda melhor. Tranquilo, pessoal? Então, gente, bons estudos para vocês e até a próxima unidade.